Essa é a dança da banana A onda no pagode e a dança da banana Quando eu vi você mordendo a banana Me deu um arrepio no corpo Viajei na sensualidade da sua boca Cordei um, mas um pouquinho você me fez delirar Eu vou te dar minha furtinha, você vai se amarrar Vou te pegar, vou te chupar, vou te morder Vou te pegar, vou te chupar, vou te molder devagarinho Vou pegar seu moranguinho, passei uma salada de fruta Lange, 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 lange Por o cutu para cá, tá 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 por o cutá Banana Lange, 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 lange Por o cutu para cá, tá por o cutu para cá, tá por o cutu para cá, tá por o cutá Banana Porque você pediu a dança da balada, agora quero ver você dançar mais uma vez, vou dar a Bahia descendo Eu sei a dança da banana, a dança da banana, o lobão tá no pagode É a dança da banana A dança da banana, a dança da banana Nova onda no pagode, é a dança da banana Quando eu vi você mordendo a banana Me deu um arrepio no corpo Me achei na sensualidade da sua boca Mordeu mais um pouquinho, você me fez delirar Eu vou ser da minha frutinha, você vai se amarrar Vamos lá Vou te pegar, vou te chupar, vou te morder Vou te pegar, vou te chupar, vou te morder Meu bem, vou te pegar, vou te chupar, vou te morder Vou te pegar, vou te chupar, vou te morder devagarinho Vou pegar seu moranguinho pra fazer uma salada de fruta Longe, 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 longe Por o culto para cá, tá por o culto para cá, tá por o culto para cá, tá por o culto tá Oh, não, não Lange, 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 lange Burugutu para cata, burugutu para cata Burugutu para cata, burugutu para cata Banana